Muito bom dia, senhora deputado, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham na abertura dos trabalhos da nossa Comissão de Constituição e Justiça, uma primeira reunião da quarta sessão legislativa de 2022. Nós tivemos, no final do ano, várias reuniões, e vossas excelências receberam as atas da 36ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa, a ata da terceira reunião legislativa extraordinária, a ata da segunda reunião conjunta com a agricultura e comissão de turismo e meio ambiente, e a ata da décima reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Trabalho e Administração Pública. Coloco as mesmas em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Deputados da Milton Schaefer, bom dia, seja bem-vindo também. Nós temos aqui um ato da presidência, que do dia... Atos da presidência, número 5, de 2022. Substitui o deputado Moacir Sopelsa, nas Comissões de Constituição e Justiça, o deputado Mauro de Nadal. Então, seja bem-vindo ao deputado Mauro de Nadal, que justificou, talvez, a impossibilidade de participar dessa primeira reunião. Feito isso, iniciamos os nossos trabalhos, começando... Com o PL 319, de autoria do deputado Márcio Machado, que estava com vistas com o deputado Sopelsa, o projeto de lei assegura aos alunos matrícula nas unidades da rede pública estadual de ensino, nos períodos de férias escolares e fornecimento dos alimentos que compõem a merenda escolar. O parecer é da deputada Paulinha, o parecer foi pela rejeição, em discussão à matéria. O deputado Moacir Sopelsa devolveu, presidente? Ele não devolveu vistas e, como ele não faz mais parte, a gente coloca ele para frente. Eu teria como conseguir vistas de uma semana, então? Pois não. Vistas em gabinete ao deputado João Aminho. Deputada Paulinha, não está. Passamos, então, ao deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento, vossa excelência, deputado Milton Obos, nobres colegas, assessores, quem nos assiste nos canais respectivos, tem alguns projetos a relatar. Projeto de lei 306.5 de 2021, da Lavra, o deputado Gessé Lopes, dispõe sobre a vedação de ocupação de cargos, empregos e funções públicas que atendam público por pessoas condenadas por crime relacionados à corrupção. No artigo 1º, ele faz o levantamento dos poderes, incisos, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa passiva, outros crimes que, por ventura, gerem, de alguma forma, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, crimes relacionados aos impedimentos previstos na Lei Cumprimentar 135, de 2010. E, assim, ele vai fazendo o levantamento. Ante o exposto, correlacionado aos artigos de fundamentação no regimento interno, eu voto pela admissibilidade e continuidade de tramitação do referido projeto. Aparecer ao PL 306.5 de 2021, de autoria do deputado Gessé Lopes, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, só o deputado José Milton. Uma pergunta ao deputado Marços, já que ele também é advogado. Essa matéria, por ser de direito penal, ela pode o Estado legislar ou é a prerrogativa da União? Deputado José Milton Schaeffer, obrigado pelo questionamento. No que eu entendo, é uma matéria administrativa, porque ele não está criando pena no que tange a reclusão e detenção, mas sim não ocupação de um cargo por pessoa condenada. Projeto esse também, correlato de outros já tramitados aqui pela LESC, por exemplo, no que tange a pedofilia, outros crimes relacionados a isso. Então, é administrativo, não penal, pelo menos no meu entendimento e na minha ótica. Só um detalhe que nós observamos no projeto, deputado Marços. Lá nesse projeto de lei, ele prevê também que uma denúncia já gera o afastamento do do cargo público e por aí afora. Então, ele é um pouco contraditório. Você analisou esse aspecto? Daí entra na questão meritória, porque aqui nós estamos na questão da constitucionalidade e legalidade. Então, na questão de mérito, se ele vai ser afastado ou não, eu acredito que deve ser nas comissões temáticas. Esse é princípio jurídico, porque é o princípio do contraditório. Então, talvez seria interessante corrigir essa parte aqui na Constituição de Justiça para depois ter a admissibilidade e poder o projeto andar. Porque, senão, ele cria algo que é ilegal. Nós estamos aqui passando algo para frente que é totalmente ilegal, porque a jurisprudência é clara que, não havendo trânsito julgado, você não é condenado. Então, presidente, com a DNA dos novos colegas, eu retiro de pauta para... Corrigir porque existe esse contraditório jurídico. Conta comigo. Obrigado. Obrigado. Continua com a palavra do deputado Marços. Obrigado. Continuando, então, presidente Milton Obos, projeto de lei 362.2 de 2021, deputado Vicente Caropreso, dispõe sobre o direcionamento do atendimento a pessoas com deficiência prioritariamente às delegacias da mulher, bem como, para tanto, sobre especialização das respectivas equipes de pessoal. Também, analisando o projeto... E eu peço a Vênia para não ler todo o relatório aos novos colegas. Eu entendo pela admissibilidade e continuidade de tramitação do projeto em tela. Parecer é o PL 362.2 de 2021, de autoria do deputado Vicente Caropreso. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram. Aprovado o parecer. Pois bem, dando continuidade, projeto correlato do deputado José Lopes, do deputado agora Adrianinho, projeto 367.7 de 2021. Ele disciplina a nomeação de cargos de comissão da administração direta, autarquia fundacional do Estado, para fim de incluir vedação de nomeação dos condenados por crimes praticados contra pessoas com deficiência. Então, na mesma toada, eu entendo pela admissibilidade e continuidade do projeto. Parecer é o PL 367.7 de 2021, de autoria do deputado Adrianinho. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, deputado José Milton Sheffield. Não tem como juntar os dois projetos? Parece-me que são... Teria que o secretário da mesa dar o parecer se realmente... Uma ideia, porque parece-me que são muito correlatos, senão nós vamos ter um projeto e daqui a pouco vai ser... Sem dúvida, são correlatos. Vai ser para uma pessoa com determinada característica... Aqui é para uma especificidade, mas trata-se de crime. Até para... Acho que se é para considerar crime, considerar todos. De repente, estudar... A lógica é que esse seria apensado ao... Mas talvez possa fazer a consulta. Já que nós temos o mesmo relator? Eu não sei se caberia a pensamento, porque são situações diferentes. São crimes, mas são situações diferentes. Presidente, então eu peço a Vênia, retiro ele também... Faz a consulta devida. Melhor. Obrigado. Obrigado. E o último projeto... Projeto de lei 428.3. Doutor Vicente Caropreso, equipar as más formações congênitas, fissura, lábio, palatina ou anomalias crânio-faciais, as deficiências físicas para efeitos jurídicos no Estado de Santa Catarina. Então, ele faz um levantamento aqui das más formações, como especialista, como médico, né? Então, ele faz um bom projeto bem fundamentado. E o meu voto também é pela admissibilidade do projeto Hora em Tela. Parecer OPL 428.3.2021, de autoria do deputado Vicente Caropreso. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado, se concorda com o parecer, para nós como se encontram? Aprovado o parecer. Obrigado, deputado Márcio. Passamos agora à deputada Ana Campagnolo. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores colegas. Sob minha responsabilidade de dois projetos de lei, já adianto, senhor presidente, que os dois têm pareceres favoráveis pela admissibilidade. O projeto número 228 de 2021, do deputado Laércio Schuster, altera a denominação de parte da rodovia SC390, trecho compreendido entre a cidade de Celso Ramos até a localidade de Santo Antônio, no município de Celso Ramos, para Vanderlei Schoens. Um projeto muito simples, não tem inconstitucionalidade, vício, nem informalidade. Então, o nosso parecer, nosso voto é pela admissibilidade do projeto de lei do deputado Laércio Schuster. Deputada Ana, nós checamos aqui, pela resposta da diligência que havia sido feita, em requerimento já aprovado. A resposta da Secretaria de Infraestrutura é que já existe uma lei de denominação atual, que é o prefeito José Pereira Neves, Lei 16.720.15, de autoria do deputado Ivan Rosolim. Faz tempo isso. Eu diria que checasse isso. Tem data do recebimento dessa diligência? 31 de 8 de 2021. Nós não tínhamos tido acesso a essa diligência, então vou pedir para o senhor retirar de pauta e corrigir o parecer. Ok. Obrigado. O segundo projeto sobre minha responsabilidade é o 360, do deputado Ivan Atts, que acrescenta dispositivos à Lei 17.491, de 2018, que institui a política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica no âmbito de Santa Catarina e estabelece outras providências para conceituar e inserir a classe das aves psittaciformes. Bom, o presente projeto, então, visa incluir a fauna brasileira, duas espécies de pássaros que são considerados psittaciformes e, conforme a justificativa apresentada pelo autor, o Brasil é o país com o maior número de representantes desta família, papagaios, araras, periquitos, jandaias, maracanãs e a inclusão da classe de aves no seu conceito da Lei 17.491 é do interesse público e, portanto, considerando essa justificativa, nos restou também comprovado pelas manifestações do Governo do Estado um parecer favorável. Estando o projeto de lei, portanto, de acordo com as normas constitucionais e regimentais aplicáveis à matéria, a sua aprovação nesta comissão é medida que se impõe. Portanto, nós votamos pela admissibilidade e da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei número 360.0 de 2021 do nosso colega deputado Ivanates. Obrigado, deputada Ana. Antes de colocá-la em votação, só fazendo aqui, acabo de receber o ofício do deputado Valdir Cobalchini, colocando a deputada Dirce, que está presente. Seja bem-vinda, deputada Dirce, para substituí-lo nesta reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Seja bem-vinda. Aparecer ao PL 360.0 2021, de autoria do deputado Ivanates. Aparecer e voto da relatora pela admissibilidade da matéria. Em discussão... Pede vista em gabinete. Vistas em gabinete ao deputado José Milton Schaefer. Obrigado, deputada Ana. Passamos ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputada Ana, deputada Dirce, e aos deputados que aqui nos acompanham na CCJ, e a todos que nos acompanham também pelos canais da Assembleia Legislativa. Eu começo com o projeto de lei 273.2 de 2021, projeto de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a salvaguarda e incentivo da capoeira e cria o cargo de professor de capoeira na rede pública estadual do ensino de estado de Santa Catarina. Eu apresentei pedido de diligência à Secretaria de Estado da Educação e à Procuradoria Geral do Estado. Em resposta às diligências, a Secretaria de Educação informa que essa atividade de reconhecida importância para o desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens, encontra-se contemplada no currículo base do território catarinense, sendo no componente curricular de educação física, a área de linguagens, uma das seis unidades temáticas a serem abordadas durante o percurso formativo dos estudantes. Da diligência à PGE, a resposta de que a proposição não tem vício de constitucionalidade, haja visto o tema tratado, vai o encontro da previsão do artigo 216 da Constituição Federal, contudo, à luz dos artigos 50 e 71 da Carta Estadual, compete privativamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a criação de cargos na administração direta, assim como disciplina em novas atribuições e funções aos órgãos da administração pública. Desse modo, a proposta fere o princípio da separação dos poderes prevista no artigo 2º da Carta Magna e por simetria no artigo 32 da Constituição do Estado, em decorrência da invasão de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo e da usurpação da reserva da administração, sendo, ao meu ver, inconstitucional. Ao pretender criar o cargo de professor de capoeira em quantitativo não especificado, inaugura despesa pública não prevista no orçamento do Estado sem a devida apresentação da estimativa de seu impacto financeiro e orçamentário, afrontando dessa forma com o dispositivo no artigo 123 da Constituição do Estado, sendo igualmente inconstitucional. Ante o exposto, com base nos regimentos desta Casa, voto pela inadmissibilidade da matéria. Parecer ao PL 273.2, 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Por maioria, presidente. Por maioria. Com voto contrário, evidentemente, do autor do deputado Márcio Machado. Também tenho aqui o projeto de lei 280.1, 2021, que institui o projeto Escola Amiga dos Animais no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Márcio Machado. Inicialmente, foi designado o relator, o deputado Maurício Scudlark. O relator apresentou requerimento de diligência para a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, na área da educação. Em seguida, nos termos regimentais, a matéria foi redesignada para a minha relatoria. De acordo com o autor, o projeto de lei visa ampliar a educação ambiental voltada ao bem-estar dos animais domésticos e fortalecer conceitos de adoção consciente e guarda responsável, desenvolvendo ações como cuidados dos animais comunitários na adoção de cães e gatos pelas unidades escolares. das diligências solicitadas à Procuradoria-Geral do Estado, opinou pela inconstitucionalidade da matéria dos incisos 2º e 3º do artigo 2º, os quais possuem a seguinte redação. Para o fim desta lei, serão desenvolvidas ações tais como cuidado dos animais comunitários na escola, fica autorizada a unidade escolar em adotar cães ou gatos. E, nesse sentido, a PGE instrui o seguinte. Notadamente, em relação aos indigitados incisos, o legislador afastou-se da generalidade e abstração, retirando do Executivo qualquer discricionariedade, pois esmiúça como se materialização as ações do projeto, tolhando qualquer margem da atuação executiva. A Secretaria do Estado da Educação emitiu informação no sentido de que a matéria do projeto em tela já é abordada pelas unidades escolares. No que se refere ao artigo 2º, temos ressalvas no que tange a legalidade de adoção dos animais pela escola, bem como responsáveis pelos cuidados nos finais de semana, momentos de descanso dos estudantes e equipe escolar. Conclui-se, portanto, que, apesar de sua louvável intenção, o projeto de lei em análise desatende as regras constitucionais inerentes ao processo legislativo. Diante do exposto, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei. Eu entendo, senhor presidente, a importância da adoção dos animais. Todos nós gostamos, como eu tenho cães e tenho gatos em casa também. O fato é que nós já deliberamos aqui, quando o projeto é autorizativo, que ele não seja projeto de lei e sim indicação ou moção. E justamente é isso que se embasa também o parecer da PGE, de que muitas escolas já têm adoção de animais. Agora, transformar isso em lei autorizando é que é a inconstitucionalidade da matéria. Parecer ao PL 280.1, 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, para discutir o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Com a máxima data vênia, o deputado Fabiano da Luz, nós precisamos desse projeto autorizativo para que a escola possa ficar com o animal. Muitas escolas já adotam animais comunitários, que vão ali, têm uma atividade com as crianças. Só que o grande problema é, depende da escola, depende da Gered. Muitas vezes, têm unidades regionais que não permitem que a diretora, por exemplo, adote um gato, um cão. Por isso que ele é autorizativo. Se eu determino que a escola tenha um gato ou um cão, aí eu entro em uma seara de inconstitucionalidade. Por isso que certos projetos autorizativos, eles não são uma indicação moderna, uma indicação de lei. Ele é uma forma de você garantir o costume que já está acontecendo, mas não é garantido em outras escolas. E isso não foi um pedido de gabinete, foi visitas em escolas. Por exemplo, a escola Belisario Ramos em Lages, a diretora adotou um gato. O gato, ele interage com as crianças. As crianças têm algo benéfico com isso. A mesma coisa com cães. Então, nós precisamos ter esse tipo de lei para poder garantir que a escola tenha essa adoção do cão comunitário ou do cão escolar. No final de semana, eles fazem um revezamento com a própria comunidade. E isso acontece, por exemplo, no bairro Promorara em Lages. Tem um cão que é adotado pelo CEIN. É uma creche. O nome do cão é CEIN. E daí fica no final de semana com uma família, com uma casa de passagem. Então, por isso, eu entendo que ele não é inconstitucional. E eu peço que a gente rejeite o parecer do deputado Fabiano Dalluz. Continuem discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir. Em votação. Deputados concordam com o parecer. Permenço como se encontram. Os demais se manifestam. Os contrários se manifestam. Aprovado o parecer. Com o voto contrário do deputado Márcio Machado. E, por último, senhor presidente, eu tenho aqui uma diligência ao projeto de lei 375.7 de 2021, que denomina a escola estadual professora Dalva Raup de Souza, no município de Balneário Gaivota. De autoria do deputado Felipe Estevam. E aqui cabe explicar a diligência. O projeto de lei do deputado Felipe Estevam, que pretende denominar Dalva Raup de Souza, a escola do município de Balneário Gaivota, essa matéria foi lida no dia 30 de setembro de 2021, e, em seguida, remetida à comissão, onde fui relator. Ao analisar a matéria, constatei que o autor deixou de apresentar junto à proposta a certidão de óbito da homenageada e a declaração negativa ou positiva de denominação anterior exarada pelo órgão ou entidade responsável pelo bem a que se referir o projeto de lei, conforme exigência do artigo 3º da lei estadual. Nesse sentido, o autor nos encaminhou a referida certidão de óbito, ao qual anexamos aos autos nesse momento. Ademais, nos foi relatada a dificuldade em se obter a declaração negativa ou positiva de denominação anterior em nome da professora. Desse modo, julgo necessário consultar a Secretaria de Educação para que informe a existência ou não de denominação anterior em nome da professora Dalva. Deante do exposto, é que voto pela diligência do projeto de lei à Secretaria de Estado da Educação por meio da Casa Civil. Aparecer ao PL 375.7, 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Fabiano. Pauta limpa. Deputado Mauro de Nadal, ausente. deputado José Milton Schaefer. Presidente, relatar aqui o projeto, o ofício número 33.6, 2021, que solicita a alteração de denominação social da Sociedade Beneficiente São Francisco de Assis, em Sombrio. é um projeto bastante simples, a entidade pede apenas a mudança da sua denominação, não encontrei nenhum óbvio legal, e o nosso voto aqui é pela aprovação. Pela aprovação. Desculpa, deputado José Milton. Parecer, ofício 33.6, 2021, de autoria de identidade social, Sociedade Beneficiente São Francisco de Assis, de Sombrio. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado se concorda com o parecer, permisso como se encontra, aprovado o parecer. Desculpa, deputado José Milton, só fazer aqui uma correção. Deputado Ada, seja bem-vindo à reunião. Recebi agora a informação que V. Exª substitui aqui o deputado Mauro de Nadal, depois lhe passamos a palavra para relatar os projetos. Obrigado. Deputado José Milton, continua com a palavra. Há o tempo aqui que cumprimento a deputada Ada e a deputada Dirce, que representam a bancada do PMDB, estão substituídos à altura. Eu quero aqui fazer o relato ao PL 197.7, 2020, cuja autora é a deputada Paulinha, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados nos concursos públicos do âmbito da administração direta das autarquias, das fundações e empresas públicas, também de sociedades de economia mistas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Executivo do Estado de Santa Catarina. Saliento inicialmente ser da competência legislativa privativa do governador do Estado a normatização de concursos públicos realizados para o provimento de seus cargos e empregos. Este é o sentido em que o Supremo Tribunal Federal vem se manifestando repetidamente nas leis de origem parlamentar estadual que tratam sobre matéria relacionada ao concurso público, respeitando, pois, os artigos 61, parágrafo 1º, alíneas 2, a e c da Constituição da República e, por simetria, respeitando também a Constituição Estadual. Bom, ademais, a regra criada por iniciativa do Poder Executivo e validada pela Casa Legislativa, Estatuto do Servidor Público do Estado de Santa Catarina, reforça o conceito de que a atribuição para regular e prover os cargos e seus quadros é do governador do Estado, ante ao exposto, com fundamento nos artigos 72, 145, 209, 210, do Regimento Interno da LESC, voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação do Projeto de Lei 197.7 de 2020, devido à inconstitucionalidade e ser prerrogativa do governador do Estado, o regramento também já previsto no Estatuto do Servidor Público Estadual sobre concursos públicos. Aparecer o PL 197.7 de 2020, de autoria da deputada Paulinha, parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Quero aqui relatar o Projeto de Lei 316.7 de 2021, cuja autora é a eminente deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre o programa de Bolsa de Manutenção aos estudantes do ensino médio nas escolas estaduais de Santa Catarina. A autora também apresentou uma emenda substitutiva global visando criar um programa de inclusão digital nas unidades escolares da rede pública estadual, nas páginas 14 e 17. É forte a jurisprudência também do Superior Tribunal Federal que aponta a inconstitucionalidade formal de leis de origem parlamentar que criem atribuições aos órgãos do Poder Executivo e despesas obrigatórias sem a prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário nos termos do artigo 113. Na mesma linha, a Lei Complementar nº 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos incisos 1º e 2º do artigo 16, condiciona a legalidade das proposições à apresentação da estimativa de impacto financeiro e orçamentário nas medidas propostas no exercício em que entrem em execução e nos dois subsequentes. 2º da declaração do ordenador de despesas de que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, LOA, bem como compatibilidade com a Lei da Diretriz Orçamentária e o PPA. Ainda que não houvesse tais barreiras a serem consideradas ambas as iniciativas, Bolsa Estudante e Computadores para os Professores já foram aprovadas por essa Casa em projetos que atenderam a iniciativa da deputada autora, sendo, portanto, desnecessária a edição de novas leis para os objetivos já atendidos. Ou seja, o projeto Bolsa Estudante foi criado por iniciativa do Poder Executivo, bem como também o projeto que disponibiliza um computador por professor em Santa Catarina, seja ele professor temporário ou efetivo da rede estadual, e já se encontram em plena execução em todas as escolas de Santa Catarina. Obviamente que o projeto traz mérito e nós conhecemos todo o conhecimento e envolvimento da deputada Luciane Carminati com as causas da educação, e por ser uma boa ideia, restou já adotada pelo governo do Estado, cumprindo aí todas as questões constitucionais. Portanto, devido também à questão orçamentária, à não previsão de despesa orçamentária, ao atendimento já por parte do Executivo do objeto do presente projeto de lei, é voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 316.7 de 2021. Aparecer ao PL 316.7 de 2021, de autoria da deputada Luciane Carminati. Aparecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão... Vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Fabiano da Luz. Obrigado, deputado José Milton. Passamos agora à deputada Ada de Luca para relatar os projetos de posse do deputado Mauro de Nadal. Bom dia, colegas. Bom dia, presidente. Eu tenho aqui o parecer ao projeto de lei 0047.5 de 2021. altera a lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para proibir a amarração ou confinamento de animais às margens das rodovias estaduais. Autor é a deputada Paulinho, relator é o deputado Mauro de Nadal, no qual estou substituindo. Trata-se do projeto de lei que altera a lei 12.854 de 2003 e constitui o Código Estadual de Proteção ao Animal para proibir a amarração ou confinamento dos animais nas rodovias estaduais. A proibição foi aprovada nessa comissão e segundo a Comissão do Turismo e Ambiente, onde o relator apresentou uma emenda modificativa de adequação da técnica legislativa havido nesse sentido a necessidade de uma nova apreciação desse projeto. O relatório... Cabe analisar essa comissão tal, mas cabe exposto o voto acima à aprovação do projeto nos termos da emenda modificativa na Folha 47. Devemos seguir seus trâmites, devemos seguir seus trâmites regimentais. Sala das Comissões, deputado Mauro de Nadal. Tem mais dois... Parecer o PL 47.5 2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relatora pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Continua com a palavra. Presidente, requerimento de diligência ao projeto de lei 0037.3 2021, proíba a inserção de cláusulas de fidelização nos contratos de prestação de serviço sob pena de cobrança de multa, quanto ao encerramento do vínculo contratual pelo consumidor no curso do prazo fixado no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Coronel Mousselin e o relator é o deputado Mauro de Nadal. Relatório. Trata-se de um projeto de lei que altera a lei 0037.21, que proíbe a inserção de cláusulas de fidelização nos contratos de prestação de serviço sob pena de cobrança de multa, quando o encerramento do vínculo contratual pelo consumidor no curso do prazo fixado no âmbito do Estado de Santa Catarina. A matéria é de extrema relevância, mas há esclarecimentos da Federação de Indústria do Estado de Santa Catarina, a FIESC, da Federação do Comércio de Bens e Serviços de Turismo de Santa Catarina, a Fecomércio barra SC, da Federação das Associações Presariais de Santa Catarina, FASISC, do PROCON, que o relator possa exaurar seu parecer e voto à necessidade de esclarecimento. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela diligência do projeto número 0037.3 barra 2021, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, a FIESC, Federação do Comércio de Bens e Serviços de Turismo de Santa Catarina, a FEComércio, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FASISC e o PROCON. Sala das Comissões, deputado Mauro de Nadal. Parecer ao PL 37.3 2021, de autoria do deputado Coronel Mocelin, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, preguns como se encontram. Aprovado o parecer, deputada Adela. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Aqui é um pedido de diligência referente ao ofício número 0162.3 de 2021. Nos termos do dispositivo quinto do artigo 130 do regimento interno dessa casa, foi designado a relatoria por redistribuição do ofício 0162.3 de 2021, por meio da qual a Associação Coral de São José de Botuverá, Coral Giuseppe Verde de Botuverá, encaminha documentação para alteração da lei que declarou de utilidade pública estadual em razão da mudança de sua denominação para a Associação Italiana do Coral São José de Botuverá, em cumprimento ao dispositivo da lei 18.269 de 9 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Com efeito da análise cabível, constatei que a entidade deixou de apresentar a lei de utilidade pública municipal atualizada à ata de alteração da nomenclatura da entidade, fazendo constar no documento um novo nome registrado em cartório e a inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, exigências contidas no inciso primeiro do artigo quinto da lei 18.269 de 2021. Vejamos, então, o artigo quinto à entidade que promover a mudança de sua sede ou de sua denominação social deverá solicitar à LESC a alteração da norma legal que a reconheceu de utilidade pública estadual. Existe primeiro, para fins de comprovação do dispositivo do caput desse artigo, a entidade deverá apresentar cópias da ata da Assembleia Geral e da alteração do estatuto em que conste a mudança de sua sede ou denominação registrada em cartório ou na junta comercial, bem como a lei de utilidade pública municipal e a inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, também atualizado. Diante disso, entendo ser necessário recorrer ao dispositivo do inciso 4, do inciso 14, do artigo 71 do regimento interno desta Assembleia, após ouvir dos membros desse colegiado para solicitar diligência a referida entidade a fim de que encaminhe a este parlamento primeiro a ata que conste a alteração de sua nomenclatura registrada em cartório, segundo, a lei que a entidade pública municipal atualizada, bem como, terceiro, a inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, igualmente atualizada, conforme exigência do inciso 1º do artigo 5º da lei 18.269 de 2021, sala das comissões, deputado Nadal. Aparecer o ofício 33.6 2021 de autoria da entidade social, sociedade beneficente São Francisco desculpa. Ofício 162.3 2021 de autoria de identidade social, associação coral São José de Botuverá. Aparecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanece como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputada Ada. Passamos agora aos projetos que estão sob minha responsabilidade, iniciando pelo projeto de lei complementar número 2.9 de 2022, que altera a lei complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores que especificam e adotam outras providências. É praxe nessa casa legislativa que todo início de ano nós aprovamos o novo salário mínimo regional de Santa Catarina, que é uma conquista das entidades laborais, sindicais, do governo de Santa Catarina, onde vem há vários anos criando condições melhores para o trabalhador de Santa Catarina. Neste ano específico, o acordo feito entre as entidades, eu queria aqui aproveitar para agradecer a participação e por estar nos acompanhando nessa reunião, o presidente da Câmara de Assuntos Legislativos da Fiesc, amigo empresário doutor Ronaldo Baumgarten, e também o doutor Ivo Castanheira, que é coordenador do Diese de Santa Catarina. Nós tivemos para um IPCA de 10.06 o acordo firmado entre todos os setores que o mínimo, o piso mínimo catarinense seja regional, seja reajustado em 10,45%. Portanto, na primeira fase, que são os trabalhadores que atuam na agricultura e pecuária, nas indústrias extrativas e beneficiamento, nas empresas de pesca e aquicultura, empregados domésticos, nas indústrias da construção civil, de instrumentos musicais e brinquedos, estabelecimentos hípicos, empregados motociclistas, motoboys e do transporte em geral, excetuando-se os motoristas. Atualmente, o piso estava em R$ 1.281 e ele passa para R$ 1.416. Na segunda faixa, os trabalhadores que atuam na indústria do vestuário, calçado, de fiação e tecelagem, de artefatos de couro, do papel, do papelão e cortiça, do mobiliário, nas empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas, além dos empregados em bancas e vendedores ambulantes de jornais e revistas, bem como os empregados na administração das empresas proprietárias de jornais e revistas e aqueles em empresas de comunicações e telemarketing. O piso estava em R$ 1.319 e passa para R$ 1.468. Na terceira faixa, onde atuam os trabalhadores da indústria química e farmacêutica, cinematográfica e da alimentação, os empregados no comércio em geral e os empregados de agentes autônomos do comércio, o piso estava fixado em R$ 1.404 e passa esse ano para R$ 1.551. E a quarta e última faixa que inclui as indústrias metalúrgicas, metalmecânicas, do material elétrico, gráficas de vidros, cristais, espelhos, cerâmicas de louça e porcelana, de artefatos de borracha, de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito em edifícios e em condomínios residenciais, comerciais e similares, nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas, os empregados de estabelecimentos de ensino, de cultura, do processamento de dados, os empregados motoristas do transporte em geral e os empregados de estabelecimentos de serviço em saúde, que estava fixado em R$ 1.467, e passa esse ano para R$ 1.621. Considerando todos os aspectos constitucionais e respeitando o que já é tradicional, o acordo e a parceria de todas as entidades que compõem o debate e a fixação do salário mínimo regional de Santa Catarina, o nosso voto é pela admissibilidade da matéria. Em discussão... Sr. Presidente. Deputado Fabiano da Luz. Eu só quero parabenizar e agradecê-lo por colocar já na primeira reunião da CCJ essa matéria para que a gente tente, nas outras comissões, aprovar e passar amanhã em plenário, até porque nós estamos só homologando um acordo que já é feito entre as categorias e porque os escritórios de contabilidade estão esperando essa aprovação para poder rodar a folha. Então, quanto mais a gente segura, mais complica a vida de quem está lá fora trabalhando. Então, parabéns, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Fabiano. Sr. Presidente. Continua a discussão, deputada Ada. Rapidinho aqui, vier me solicitar aqui agora o projeto de lei 0037.3 de 2021 que incluísse na Ada também a CATE. Só isso. Certo? Qual o projeto? Desculpa, deputado. O deputado coronel Mocelin. Ah, da diligência. Exato. Registrado. Obrigado, deputada Ada. Presidente. Deputado José Milton Schaeffer. Para discutir o projeto 002.9 de 2022, que é uma marca já tanto do setor empresarial quanto dos trabalhadores de Santa Catarina e do governo do Estado que deixou essa decisão a cargo desse entendimento e quando há esse entendimento facilita a todos nós o debate. Mas chamar a atenção de alguns detalhes. Primeiro que Santa Catarina é um Estado que um dos Estados que mais gerou postos de trabalho no ano de 2021. Foram 168 mil novas vagas abertas superando e muito a média nacional. Segundo que o nosso piso também transcende em mais de 15% o valor do piso mínimo nacional. O que mostra a qualidade do nosso trabalhador que produz, que rende da eficiência também da gestão das nossas empresas que com boa gestão também tem uma renda adequada para remunerar adequadamente o trabalhador e mostra que o trabalhador melhor remunerado ele produz mais e com mais qualidade. E uma empresa com boa gestão ela comercializa seus produtos e consegue remunerar adequadamente o trabalhador. É sábio também o poder executivo quando transfere para os trabalhadores e para os seus patrões a discussão desse debate do piso salarial para os trabalhadores de Santa Catarina. Eu fico como deputado bastante orgulhoso desse debate de poder aprovar esse projeto de lei em homenagem à classe trabalhadora de Santa Catarina e ao diálogo também com a classe empresarial que ao chegar a um bom termo mostra que Santa Catarina continua nesta área sendo um estado diferenciado dos demais estados da nação. Era isso e o meu voto vai ser pela aprovação. Obrigado deputado José Milton não havendo mais quem queira discutir em votação. Deputados concordam com o parecer permaneço como se encontram aprovado o parecer. E nós vamos solicitar para o encaminhamento imediato à Comissão de Finanças para que possa ser também apreciado e deliberado no dia de amanhã. Apareceram o projeto de lei 225.5 de 2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda que trata da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelos órgãos e entidades públicas do estado de Santa Catarina. Esse projeto volta à apreciação da CCJ em função de emenda para que o projeto originalmente ele previa só para o setor penitenciário penitenciário do estado de Santa Catarina e foi aprovado na comissão seguinte que incluísse então todos os órgãos do estado de Santa Catarina para que pudessem comprar até 30% dos produtos da agricultura familiar do nosso estado. Cumprindo os aspectos regimentais o nosso voto é pela aprovação da matéria. Em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permesso como se encontram aprovado o parecer. Por último pedido de diligência ao projeto de lei 205.1 2021 que trata da mensagem de veto 1071 2022 que vetou parcialmente o projeto de lei complementar 21 de autoria do tribunal de contas do estado de Santa Catarina que altera a lei complementar 255 de 12 de janeiro de 2004 e adota outras providências. Então o diligenciamento ao próprio tribunal de contas para sua manifestação com relação ao veto. Em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer. Agradecendo a participação de todos de todas não havendo mais assuntos a tratar damos por encerrada a presente reunião convocando outra em dia horário regimental. Muito obrigado a todos e um bom dia. deputado vamos gravar um videozinho rapidinho aqui só falar sobre essa questão de salário mínimo bom do e e e e Tchau.